Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida. Por exemplo, você ter uma segunda cidadania, você ter mais residências por domicílio, que é a cédula de identidade e o direito de viver em outros países, você trocar a sua residência fiscal para outro país, você abrir uma holding offshore, contas bancárias offshore, investir no mercado imobiliário em outros países e por aí vai. Bom, hoje eu quero conversar sobre algo que você sempre ouviu e, na minha opinião, está errado. Mas veja bem, de novo, principalmente o pessoal que é analfabeto funcional, é a minha opinião, certo? Nem sempre a minha opinião está certa, entendeu? E não é um fato, tá? É uma opinião. Se você discorda, tudo bem. Se você quer deixar um comentário aqui, beleza, é a sua opinião. Agora, se você vai viajar e falar besteira, como me xingando e etc., você vai ser deletado do canal, porque é o meu canal e é a minha opinião, beleza? Vamos lá. O que eu quero dizer aqui para vocês é a gente analisar, em termos de teoria das bandeiras, se realmente é válido ter uma casa própria. E eu digo, não tenha uma casa própria. E isso que eu tenho o Cresce, ou lá no Rio Grande do Sul a gente fala Cresci, que é a licença para vender imóveis no Brasil, no Rio Grande do Sul. E também eu tenho relação com algumas imobiliárias no Brasil. A gente pode vender em Balneário Camboriú, em Gramado, em Porto Alegre. E as cidades que eu mais gosto é Balneário Camboriú e Gramado. E também tenho a licença para vender imóveis na Flórida. Olha, veja bem, eu estou falando com propriedade de ter a licença para vender imóvel para você, onde você quiser. Inclusive, com essas licenças eu faço transações imobiliárias com outras imobiliárias e posso fazer com outras construtoras também e posso te vender imóvel. No Panamá, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, em outros estados dos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo trabalhando dessa forma, a minha empresa pode vender imóveis. Eu te digo, não tenha uma casa própria. E eu vou analisar com você por que eu acho isso e por que eu não tenho. Porque eu poderia comprar, certo? Uma casa, um apartamento. Eu já tive dois apartamentos, na realidade. E tive que me desfazer dos dois. Então, isso é uma experiência que eu tenho para vocês. Por quê? Primeiro lugar, a gente sempre ouviu falar dos nossos pais, dos nossos avós e principalmente das nossas esposas, que também ouviram das mães delas, das avós delas, que a primeira coisa que você tem que fazer quando você casa é ter uma casa própria. Então, é aquele negócio do sonho, né? Você casa, tem a casa... Primeiro, você conhece a menina ou o menino. Você casa, você tem que ter a casa própria. Aí, você coloca dois filhos no mundo e um doguinho, né? Os pets que você quer. Hoje em dia, já mudou um pouco essa questão, né? E tem pessoas que não querem ter filho, mas, enfim, a maioria quer ter a casa própria. Então, isso é um marketing que também fizeram, na sua cabeça, principalmente das construtoras, principalmente da TV e diversas coisas, fizeram um marketing na cabeça dos nossos pais e avós, dos bancos também, né? Dos bancos, fazendo essa questão de você precisar ter uma casa própria. Isso é nos Estados Unidos, principalmente, começou assim. Na Europa não era e não é tanto assim. Na Europa, os europeus estão acostumados a alugar devido a uma coisa muito importante que é a guerra. Os europeus, eles sabem que se acontecer qualquer coisa, eles vão embora. Eles vão embora. Então, eu quero trazer uma reflexão aqui boa para vocês. Primeiro, a gente pode analisar na questão financeira. Eu também sou economista, né? Eu vejo que comprar um imóvel, ele não é um investimento. Ele é uma compra. É como se você comprasse um carro. Ele não é um investimento para ganhar dinheiro. A casa que você mora, tá? É um passivo. É uma coisa que vai te dar trabalho e vai tirar dinheiro de você. Ah, mas as pessoas vão dizer, ah, mas a minha casa valorizou 200 mil em tantos anos. Valorizou 300 mil. Depende como você analisar. Porque você vai gastar na casa, tem imposto, você vai fazer reformas, reparos. Sempre quando você mora, você vai ficar trocando mobília. Tem o custo de oportunidade que você colocou na casa. Por exemplo, se você fez um financiamento de 30 anos, pode ter certeza que você vai pagar 3 vezes a casa. E a entrada que você colocou, você poderia colocar em outro investimento, até em Bitcoin, certo? E se você pagou à vista, pior ainda, porque você colocou muito dinheiro lá e você poderia ter colocado em outra coisa que te daria um retorno e poderia ter alugado. Aí vem o negócio de que alugar é jogar dinheiro fora. Nossa, como eu escuto isso e isso é uma bobagem. Por quê? Porque alugar é um serviço. É um serviço e nem sempre é jogar dinheiro fora. Por quê? Vamos fazer uma analogia que pode ser besteira, mas eu já vi diversos youtubers que falam sobre finanças. Pessoas multimilionárias. Pode ver que um multimilionário tem uma casinha lá que não faz cócega no patrimônio dele. Ele não tem uma casa com uma classe média que tem 80%, 90% do patrimônio é uma casa que está pagando em hipoteca. Então, se você for analisar, aluguel não é botar dinheiro fora, porque quando você vai num restaurante e você paga pelo serviço daquele restaurante, você está jogando dinheiro fora, então. Por quê? Porque você poderia fazer a comida em casa. Por que você paga para ir num restaurante? Porque você quer o serviço do restaurante, certo? E quando você aluga, dependendo do jeito que você aluga, por exemplo, eu gosto de alugar imóveis de uma empresa. Por exemplo, de uma construtora que fez o prédio inteiro e aluga os apartamentos. Por quê? Porque eu recebo um serviço. Às vezes os apartamentos são mobiliados, às vezes eles são semi-mobiliados. E esse apartamento, por exemplo, eu fiz isso na Flórida, fiz isso no Panamá, mas não foi de uma empresa, foi de um dono. E estou fazendo isso aqui no Chile, porque eu aprendi que tive apartamento em Porto Alegre, tive Orlando e tive que me desfazer. O que acontece num aluguel de serviço, por exemplo? Você tem ou apartamento mobiliado, que nem eu tinha no Panamá, ou apartamento semi-mobiliado, que nem eu tinha na Flórida e aqui no Chile. O semi-mobiliado, ele vai ter piso, vai ter lâmpadas, vai ter o banheiro montado, vai ter a cozinha montada. O que eu quero dizer com a cozinha montada? Vai ter máquina de lavar louça, vai ter micro-ondas, vai ter a geladeira, vai ter o fogão, o forno, o que mais pode ter uma cozinha? Tudo que você pode imaginar, que é uma cozinha sem os appliances, sem coisas pequenininhas assim, e às vezes máquina de lavar roupa. Isso eu tive no Boca Raton, tive no Panamá, aqui eu só tive que comprar a máquina de lavar roupa. O que significa isso? O resto, a mobília solta, o que eu digo? Cama, sofá, essas coisas, você pode comprar. E lá no Panamá não precisa nem comprar isso. Isso significa que, por exemplo, se um micro-ondas estragar, eu ligo para a administração, eles trocam micro-ondas. Se a geladeira tiver um problema, eles consertam o problema da geladeira, certo? Eu tenho que pagar IPTU? Não, eu não tenho que pagar IPTU. Eu tenho que pagar o seguro do prédio, alguma coisa? Não, eu não tenho que pagar o seguro do prédio para nada. Lá na Flórida, você tem que pagar o Renter's Insurance, que é sobre as suas coisas dentro, caso tenha um furacão, que ele teve agora. O prédio tem que pagar o seguro do furacão, eles entregam o prédio inteiro para você de novo, para você morar, mas as coisas que tem dentro da sua casa, sei lá, os seus relógios, o seu computador, as suas roupas, você tem que pagar um seguro separado para isso. Mas isso é coisa da Flórida. Aqui, por exemplo, qualquer coisa que tiver um terremoto, alguma coisa assim, você paga o seguro em cima das suas coisas dentro. Mas eles têm que devolver o prédio com a geladeira, com o micro-ondas, com tudo. Você paga o serviço do prédio, então você paga o aluguel. Se você quiser um estacionamento ou não, você escolhe se você vai pagar mais. Se você quiser uma bodega, que eles chamam que é um depósito, e são grandes, a gente colocou todas as malas lá dentro, tudo que a gente tem, bicicleta, se você quiser colocar tudo, você paga se você quiser, se você quiser, se você não paga. Você tem os serviços do prédio, você tem piscina, você tem aqui o co-working, uma sala de reuniões para atender pessoas que queiram falar com você. Por exemplo, se você é um cliente que quer fazer uma reunião comigo, você tem um mini-mercado aqui dentro, você tem serviço. Serviço. Isso é interessante, tá? Então, alugar e jogar dinheiro fora? Não, não é. Principalmente pelo custo de oportunidade e pelo serviço que você recebe, tá? E aí você pensa, quando você compra um apartamento que você diz que é investimento, será que o preço sempre sobe? Às vezes não, às vezes fica travado o preço, e às vezes o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, você não consegue vender. Porque eu tenho vários clientes que vêm conversar comigo e querem tirar o dinheiro do Brasil, mas não conseguem vender o imóvel. E aí acabam tendo que fazer um, né, baixar o preço do imóvel a 30%, às vezes 40% para se desfazer do imóvel, para colocar em outro investimento e tentar recuperar. Então, eu sugiro, pelo menos na sua casa própria, que não traz aluguel para você, para pelo menos se pagar alguns custos e sobrar alguma coisa, eu sugiro você não ter, né? E tem esse tempo gasto que você tem que fazer para consertar tudo, para ir em lojas, para comprar coisas, tem o estresse, né? Claro, aqui a gente tem que comprar algumas mobílias, você faz e tal, mas é só um estresse do começo e você não precisa ficar arrumando telhado, arrumando parede, arrumando isso tudo, tá? E os imóveis que você mora tem esses custos, né? Que eu estava falando, custos fantasmas que se chamam, né? Os custos fantasmas são os impostos, né? Que você tem e esses impostos sempre vão subir, como o IPTU. O IPTU no Brasil é bizarro, porque é um imposto de 0,33%, 0,35% no valor do imóvel e os brasileiros já acham caro. Eu sou contra imposto, tá? Porque o imposto acaba mostrando que quem é dono do imóvel é o governo, não é você. E mesmo que você tenha a sua casa própria, que você acha que é sua, se você não pagar o IPTU ou o seu condomínio, você perde, você perde a sua casa para o condomínio ou para o governo. Então, presta bem atenção nisso. Tem os impostos de transferência, tem o lucro imobiliário também que você tem que pagar, tá? E aí muita gente pensa que, ah, eu comprei o imóvel por 200 mil, eu consegui vender por 300 ou 400, aí você tem que ver inflação, que é o valor da moeda em reais, você vai vender em reais, você teria que ver isso em dólar, né? E todos esses custos com impostos que vão aumentar, como eu estava dizendo, 0,33%, 0,35% de IPTU é muito baixo, eu sou contra, mas é baixo, nos Estados Unidos é na faixa de 1% a 2% do valor todos os anos. E são vários impostosinhos, se você for olhar no Uruguai é mais caro também, em outros países são mais caros. E isso são custos fantasmas que aí você tem um lucro imobiliário, você já paga em cima do lucro imobiliário, aí você fez o seu lucro e aí você tem que descontar todos esses impostos e tudo que você já fez pela casa, você arrumou para achar que você tem lucro ou não. Agora, uma coisa é você morar na casa como passivo e sempre reformando porque a sua esposa quer reformar ou porque o seu esposo quer reformar ou você comprar o imóvel para colocar no Airbnb. E aí tem gestores de Airbnb, inclusive construtoras que já fazem essa gestão, a gente trabalha com empresas nos Estados Unidos, tanto em Orlando quanto em Miami, no Panamá, no Paraguai, são empresas que vendem o imóvel para você na planta e quando estiver pronto eles fazem a gestão. Normalmente isso daí dá 8% ao ano. Então você compra na planta, tem a valorização do imóvel na planta que pode chegar 10%, 20%, 30% do imóvel. Daí você coloca para alugar e aí pode dar 8% ao ano. No Panamá, eles garantem até 10%, 11% ao ano de retorno em dólar, que daí a gente está falando de outra moeda. Aí sim eu posso dizer que um investimento imobiliário, você pode comparar com outros investimentos, aí você faz uma diversificação, você não tem a casa própria com 80% do seu portfólio na casa própria, você vai fazer uma diversificação e aí sim você pode ter apartamento alugado no Airbnb, outros apartamentos alugados em long term para panameños ou para brasileiros que queiram morar lá. Daí você faz uma diversificação. Por que que eu acho que aluguel de Airbnb é bom? Porque é o turismo. Aí tem que ter a ver com turismo. Eu sou formado em economia e sou formado em turismo. E também tem o Cresce, as licenças imobiliárias, porque são cursos técnicos de transação imobiliária. Então eu juntei tudo para analisar e vejo que o mercado imobiliário junto com o turismo dá muito mais dinheiro. Então nesse caso, ter um imóvel sim, mas também você pode diversificar tendo papéis, ETFs, por exemplo, com outros tipos de investimentos no mercado imobiliário que também pode te dar e você tem mais mobilidade. Agora, você tem também o fato de você estar numa cidade que valorizem muito mais. Por exemplo, Balneário Camboriú e Gramado, você tem um fluxo de turismo muito alto. Se você comprar um imóvel nessas áreas, o imóvel cresce, o valor do imóvel cresce muito mais. Agora, voltando para a questão do imóvel pessoal, para morar, quer dizer que você nunca e não pode ter um imóvel? Também não. Quer dizer que eu nunca vou ter? Também não. A questão com relação à teoria das bandeiras é que, por exemplo, nós estamos numa terceira guerra mundial e na minha opinião a gente está. Pode ser que você não aceite isso ou você tem uma opinião diferente. Por quê? Se você analisar a segunda guerra mundial, existia três conflitos e quando os Estados Unidos entrou na guerra que virou a guerra mundial. Antes disso, tinha um conflito da Alemanha quando entrou no conflito ali com a Polônia e aí entrou a França e o Reino Unido. A Itália já estava com um monte de conflito ali no norte da África e o Japão já tinha invadido a China e a Coreia do Sul. então se você ver já tinha vários conflitos no mundo a gente tem vários conflitos no mundo agora só falta a China entrar realmente e assim os Estados Unidos vão entrar. Então a gente já sabe que a gente está numa guerra mundial agora onde você vai ficar você precisa de mobilidade porque se eu tivesse comprado um apartamento no Panamá e como eu fiz essa mudança eu ia ter um problema eu ia estar enraizado e eu não quero estar enraizado eu quero ter um imóvel talvez um dia vou ter um imóvel só que vai ser um imóvel para eu me aposentar vai ser quando eu vou comprar um terreno ou uma fazenda ou um sítio no lugar que eu quiser que eu vou passar o resto da minha vida só que o valor disso vai ser à vista e vai ser menos de 10% do meu patrimônio porque se eu me ferrar ou se não valorizar o imóvel vai ser um passivo do mesmo jeito não vai ser um investimento eu vou estar sabendo que se eu sei lá se eu tiver um milhão de dólares eu vou gastar 100 mil dólares eu vou pegar um terreno lá no meio dos Estados Unidos que é o país que eu mais gosto e vou comprar um terreno e vou construir uma casa simples se eu tiver 10 milhões de dólares eu vou fazer de um milhão de dólares vou fazer menos de 10% do valor e com o conforto que eu quero do jeito que eu quero no meio do nada sem ter influências de ninguém entendeu? então você pode ter sua casa própria? claro que sim desde que seja com valor muito baixo e que você consiga diversificar o resto do seu portfólio e que se caso aconteça alguma coisa com o mundo você esteja muito bem protegido e se você tiver que mudar você fecha a casa e vaza entendeu? e você não fique preso naquilo porque se eu tivesse preso no Panamá eu estava ferrado se eu tivesse preso na Flórida eu estava ferrado como eu já estive preso no Porto Alegre como eu já estive preso em Orlando e aí eu perdi muito disso certo? então é essa dica que eu quero deixar pra você sobre imóveis sobre você ter imóveis se você quer ter imóveis faça um portfólio de imóveis no Airbnb certo? então deixa eu fazer aqui um um merchan se vocês quiserem aprender mais sobre a teoria das bandeiras vem aqui no site teoriadasbandeiras.com.br aqui tem um ebook gratuito sobre a sobre a teoria das bandeiras nós temos a livraria vocês tem também o a nossa comunidade brasileiro sem fronteiras que vocês podem conhecer também nós temos o se vocês quiserem marcar uma consulta comigo vocês podem vir aqui também e agendar uma consulta comigo nós temos o nosso Instagram brasileiro sem fronteiras o x brasileiro sem fronteiras o canal da minha esposa brasileira sem fronteiras se vocês quiserem investir de outra forma no mercado imobiliário nós temos a parceira CFI todos os links estão a CFI vocês têm o dinheiro lá nas Ilhas Maurício totalmente fora da jurisdição brasileira todos os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado certo? então esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais o o o o o Legenda por Sônia Ruberti